Olha que Deus abençoe grandemente a sua vida. Toda segunda-feira acontece o congresso para o sucesso com o pacto com a palavra, a palavra de Deus. Eu quero chamar sua atenção para o seguinte, onde há miséria há todo tipo de destruição. A miséria é como um câncer, um cancro. A miséria, ela gera todo tipo de problema imaginável. A miséria, ela gera a ansiedade, nervosismo, deixa a pessoa angustiada, depressiva. A miséria destrói todo e qualquer casamento. A miséria destrói a família. A miséria gera doenças. A miséria ocasiona insônia, noites sem dormir. A miséria, ela faz com que a pessoa se enverede, se volte para o vício. A miséria cria inimizade. A miséria leva, inclusive, a doenças gravíssimas. E a miséria, ela consegue até matar a pessoa. Por isso que nós, na segunda-feira, temos o congresso para o sucesso com o pacto da palavra. E toda segunda-feira eu faço um jejum. Em cima do texto sagrado do Senhor Jesus, que ensina que tem castas que só se vence com jejum e coração. Um desses espíritos é o espírito da miséria. Pegue um papel, escreva nesse papel o teu nome. Escreva 24 vezes. Escreva o nome do filho desempregado. Escreva o nome da filha desempregada, do marido desempregado, do familiar que precisa de um milagre. E nesta segunda você irá trazer e entregar em nossas mãos. Além disso, eu quero chamar a atenção de todos, porque daremos a você um selo. Neste selo tem uma chave. A promessa de Jesus Cristo de que todas as portas se abrirão e todos os caminhos se abrirão. Então, independentemente da sua religião, nível social e cultural, é você que tem Bíblia, traga na segunda. Traga na segunda-feira a Bíblia. E nós vamos colar essa chave na sua Bíblia. Determinando que todos os caminhos, todas as portas se abram. Um detalhe. Você que tem a Bíblia do pacto, a primeira Bíblia, ou a segunda, ou esta, que é a atual, você irá trazer e nós vamos colar na Bíblia essa chave, esse selo do pacto renovado. E se você não tem Bíblia, então você vai receber a Bíblia já com selo, nesta segunda-feira. Tá bom? Nós vamos aguardar por você, aqui na nossa querida cidade do Porto, no Cenáculo do Espírito Santo do Porto, de plantão de atendimento, sete e meia da manhã, dez da manhã, meio-dia, quinze horas, dezoito horas, especialmente vinte horas. E você ainda tem a garantia de que sua vida irá mudar. O endereço, na rua Egas Muniz, número 485, do lado do antigo Quartel Militar da Constituição. Tá bom? Bem aqui, na nossa querida cidade do Porto. Garanto pra você que sua vida mudará. Fique com Deus. Fique com Deus.